Deixem um gostei aí no vídeo para ajudar na divulgação e também se inscrevam no canal se não estão inscritos ainda E ativem as notificações pelo celular clicando no sininho ali para receber todas as notificações de vídeos e lives do canal Então pelo computador clique em inscrever-se e do lado tem a engrenagem, depois enviar para mim todas as notificações e salvar Valeu! No Tag Games de volta! Então gurizada, dessa vez eu venho trazendo aí para vocês o Option File com Brasileirão Por enquanto é somente para o PS4, mas quando sair para outras plataformas aí, PS3, Xbox 360, eu trago Então vamos para o tutorial, começando como sempre aí, ensinando a baixar Vocês vão estar entrando no primeiro link que está aí na descrição, que é esse aqui, ADF.Y Não, desculpa, ADF.LY barra 1-E-Y-A-Y Então vocês vão entrar nesse link aqui, que vai estar na descrição, é só clicar nele E vocês vão estar indo para essa página, lembrem-se, vocês tem que esperar esses 5 segundos aqui, beleza? Então vocês aguardem os 5 segundos, se aparecer qualquer coisa para vocês baixarem Antes de aparecer o Fechar Propaganda, não baixem, fechem tudo Se precisarem, entrem de novo no link, até aparecer o Fechar Propaganda Vocês vão clicar em Fechar Propaganda E logo após isso vocês vão estar nessa página, vocês vão aguardar de novo, 5 segundos Essa página do All Pay Code Vocês vão clicar uma vez em Free Download e cliquem de novo em Free Download Vocês vão esperar aguardar Selecionem a pasta onde vocês querem salvar Eu, por exemplo, salvei diretamente aí no meu pendrive, que se chama o vermelho E lembrando, você deve ter formatado o seu pendrive em FAT32 Lembrando, se vocês já tiverem já formatado, não precisa Você só clica ali no botão direito Propriedades, vamos estar vendo ali, ó Sistema de arquivos FAT32 Se já tiver isso, beleza, cara, não precisa formatar nem nada Mas se não tiver FAT32, vão aqui, botão direito Formatar E vocês vão escolher aqui, FAT32 padrão Depois iniciar Daí vai dar um tempinho Depois vocês vão fechar, beleza? Então é isso aí Salvem aí no seu pendrive de 32GB Não, no FAT32 Pode ser com até 1GB, 2GB o pendrive Não interessa o tamanho do pendrive, beleza? Então eu tenho que deixar assim a pasta O E-PASS, beleza Depois indo na pasta onde vocês salvaram Vocês vão clicar com o botão direito Extrair para o E-PASS Lembrando que vocês tem que fazer isso Porque senão não vai funcionar E vocês vão estar com a pasta aqui O E-PASS Com os times brasileiros Então agora vamos para o Playstation 4 Para vocês verem o que a gente tem que fazer diretamente lá Então indo no menu Editar aí do seu PASS 2017 Vocês vão em gestão de dados Vão em importar e exportar Vão em importar time Vai pedir aí para você selecionar o pendrive de vocês Vocês vão estar selecionando o pendrive de vocês Aperta em quadrado Para selecionar todos os times brasileiros E depois vão aqui em cima em próximo E aperta em X Selecionar Aplicar dados de jogo E escalação E depois Ok Vocês vão estar aguardando aí Importar todos os times brasileiros E após isso Os times já vão estar Todos aí Atualizados Tanto as faces As transferências Nomes reais Tudo certinho Grisada Então aí Eu espero que vocês Gostem né Desse Action File Espero aí que vocês tenham Realmente gostado Mesmo Porque Foi um inscrito Maurício Couto aí Que me passou esse Action File Ele que fez Então Um grande salve aí para o Maurício Couto Que disponibilizou para mim Passar para vocês Um forte abraço aí Para todos vocês Que continuem acompanhando o canal Estamos aí chegando nos 25 mil inscritos Muito obrigado Grisada Muito obrigado mesmo O canal só tende a crescer E logo mais aí Vai ter novidades no canal Então aguardem Que eu estou para te lançar um vídeo Que vai trazer muitas novidades no canal Lembrando O canal não é só de PES Não é só de FIFA Também gravo jogos aleatórios De terror E com muita doeira E edição Beleza? Então Sejam todos bem-vindos Aos novos aí Que estão no Se inscrevendo Hoje aqui no canal né Então Forte abraço a todos Se inscrevendo Até o próximo vídeo E Falou E galera Jogos digitais É com a Game Ons Digital Store Lembrando aí vocês PES FIFA E qualquer outro tipo de jogos De Playstation 4 Playstation 3 Vocês vão encontrar lá O Whatsapp Vai estar aparecendo aí da tela E também vai estar na descrição Entrem em contato O nome Da loja É Game Ons Digital E vocês vão estar falando Com o Paulo É só vocês entrarem em contato Com ele E falar que Vieram pelo NoTag Games Que vocês vão ganhar Um super desconto Nos jogos Tirem as informações Diretamente com ele E aproveitem Os ótimos preços E aproveitem